Meu nome é Claudiano, sou cearense, sou militar, só pelo visto né, dá pra ver já, fui do exército, mas agora eu tô na marinha, só que eu deixaria isso tudo, só pra participar da próxima edição do BBB, por favor galera, vai um militar aí na BBB, valeu, tchau.